Esse vídeo é um oferecimento da GearBest e MVD Shopping importado, links na descrição. Esse headphone que eu estou usando aqui é um oferecimento da GearBest, é um headphone muito foda, muito pica mesmo, eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, beleza? Então vamos lá. Há uma semana atrás aqui eu fiz esse vídeo aqui que é contas online e offline, no caso contas offline e online, banimentos e a porra toda. Nesse vídeo aqui eu falei e repito, não recomendo comprar contas online ou offline, a porra que seja, cara. Eu não recomendo comprar esse tipo de conta, eu sei que tem canais grandes, canais grandes que são patrocinados por esse tipo de sites que vendem contas online, contas offline. Eu já falei, vou repetir de novo, não compre essas porcarias, cara. Quando você compra uma conta, mesmo que seja online, você está usando e tem outra pessoa que você não conhece que está usando. E a pessoa que te vende aquela conta tem acesso à conta, ela tem acesso à troca de e-mail, a porra toda, tá ligado? Então, mano, cara, a conta não é sua e você não tem a segurança de quem está acessando aquela conta, mano. Então eu não recomendo comprar contas, nem que seja online, tá ligado? E eu vou mostrar para vocês agora o porquê dessa minha opinião. Eu sei que tem canais que vão ficar puto comigo porque eu estou fazendo esse tipo de vídeo, porque eles ganham dinheiro com isso, tá ligado? Mas eu não recomendo, cara, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Se você quiser comprar, o console é seu, o dinheiro é seu, faz o que você quiser, cara. Se você quiser colocar o dinheiro no cu, eu não estou nem aí com isso, mas a minha opinião, não faça isso. Então vamos lá. Eu estou aqui no código de conduta da Microsoft, ó. Código de conduta da Microsoft para clientes do Xbox Live. Então aqui tem várias coisas que você deve evitar de ser feitas e, em grifado, eu separei algumas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, que especialmente que fala sobre contas. Contas, contas, não passar conta, não vender, não comercializar contas. Então vamos ver aqui para basear no que eu falo, na minha opinião. Então eu me baseio sobre isso daqui para falar que eu não recomendo comprar e nem vender contas, tá ligado? Então vamos lá. Não, não se envolva em fraude nem em transações não autorizadas. Por exemplo, não, aí esse não aqui vale para tudo que está aqui embaixo, ó. Não empreste, transfira, venda ou outra forma, ou outra forma forneça o acesso a terceiros para suas contas ou gamertags. Não, não acesse nem tente acessar contas que não pertencem a você. Não compre subscrições, jogos, cartões presentes, créditos de conta ou conteúdo de partes não autorizados. Não tente usar nem compartilhar métodos fraudulentos para obter subscrições, jogos, cartões de presente, créditos de conta, conteúdo nem hardware. Não, não use sua conta para comercializar serviços ou conteúdo no jogo para subscrições, jogos, cartões de presente, créditos de conta, conteúdo ou outro conteúdo. Não revenda nem distribua nenhuma parte do Xbox Live. Nenhuma parte do Xbox Live. Nenhuma parte do Xbox Live. Não revenda nem distribua nenhuma parte do Xbox Live. Jogos, filmes, DLCs, qualquer porra lá, aplicativo, não revenda nada da Xbox Live. Você não é um vendedor da Xbox Live. A Microsoft já é o vendedor. Ela já vende o jogo para você. Você compra, você, tá ligado, tem acesso ao jogo, o jogo é seu, você tem a licença para jogar o jogo e tal. Você pode compartilhar com um amigo. Isso não é ilegal compartilhar jogo, emprestar conta para um amigo. Mas, cara, não faça disso o negócio. Não compre contas online, offline ou qualquer outra coisa que seja. Então é por isso que eu me baseio e falo que não recomendo comprar contas, mano. Então é por isso que esses caras ficam putos comigo aí. Naquele vídeo que eu fiz lá, um carinha que vende no Mercado Live veio falar comigo. Ah, mano, eu vendo contas offline mesmo, não sei o que, não sei o que, puta que pariu, cara. Falei, cara, faz o que você quiser, tá ligado? Mas eu não recomendo comprar essas porra. É por isso aqui que eu falo e me baseio que eu não recomendo. E você faz o que você quiser, beleza? Tô comendo aqui embaixo que o que você acha sobre isso, se você ainda compra e vai continuar comprando essas contas aí, tá ligado? Se você acha que não vale a pena comprar, como eu já falei diversas vezes, cara. Você tem a opção de compartilhamento com um amigo, tem a opção de aproveitar várias promoções aí. Compre o gift card você mesmo, compra na Xbox Live você mesmo. Não compre conta de terceiros. Como já disse, quando você compra uma conta mesmo, que seja online, você está usando. Tem outra pessoa que você não conhece que também está usando. Então eu não recomendo fazer isso, eu prefiro evitar esses tipos de transtornos, tá ligado? Então é isso aí, tamo junto. Valeu, é nóis aí. Deixa um like no vídeo e tamo junto. E é isso aí, é nóis e fui! Tchau, tchau!